Muito bem, estamos de volta com o Hora do Esporte, aqui na tela da TV Câmara de São José dos Campos. Brunão, Farmaconde e Vôlei. São José encara o Campinas na primeira partida dos playoffs de quartas de final. O jogo começa às 18h30 na Arena Farmaconde neste próximo domingo, Brunão. É um confronto aí que já aconteceu nas quartas de final do Campeonato Paulista, volta a acontecer, né? Da vez do Paulista o Campinas venceu, mas acho que agora tem as condições de São José e Campinas se enfrentarem num nível mais igual, maior do que quando era no Paulista. Pois é, dentro da Superliga o São José conquistou duas vitórias contra a equipe do Campinas, mas é briga de cachorro grande, é briga de time que luta para chegar na competição. Não sei se São José hoje tem aquele time para poder brigar com o Cruzeiro, que certamente, como o Brunão fala, é o Cruzeiro e mais um nas finais dos campeonatos de vôlei que disputa aqui no Brasil. Não sei se São José tem hoje time para fazer frente ao Cruzeiro, mas é um time que vai brigar, é um time que pode fazer frente à equipe do Campinas, já mostrou isso na fase de classificação. Vamos dar uma olhadinha nos jogos das quartas de final, os primeiros jogos, jogo um das quartas de final. Hoje já tem a partida do Cruzeiro, o Blumenau recebendo o Cruzeiro, quem tem a pior campanha faz o primeiro jogo em casa, depois o time de melhor campanha recebe adversário e se precisar faz o terceiro jogo, o terceiro decisivo jogo na sua casa. Blumenau e Cruzeiro hoje 21h, no sábado duas partidas, 18h30 Suzana e Guarulhos, 21h Sese e Minas. No domingo, jogo isolado, 18h30 Arena Farmaconte, São José e Campinas, jogo que a TV Câmara estará lá e na segunda-feira, segunda-feira, aguarde, já tem novidade para você, na segunda-feira você vai saber de tudo desse jogo, tá certo? Ah, deixa eu ver aqui os jogos do São José, a campanha do São José dentro dessas quartas de final. Como eu disse, domingo, 18h30, dia 6 de abril, 21h, é o jogo da volta, se terminar empatado, tem o terceiro jogo, jogo no dia 9, também Campinas, Campinas em São José. Esse é o caminho do São José e do Campinas dentro dos playoffs de quartas de final, tá certo? Do vôlei mais alguma coisa, Brunão? Não, é isso mesmo. Não, é isso mesmo.